E me recordo muito bem, isso faz parte hoje, naquela época, das minhas linhas de pesquisa, trabalhando sempre com uma grande linha de tempo, mostrando que a repressão e a resistência existiam no Brasil desde a proclamação da República. E aí, nesse momento, também estava trabalhando numa rede de estudos sobre fascismo com Itália e Coimbra, que depois vai resultar também num trabalho conjunto, mas já pesquisando esses antecedentes dos movimentos, tanto de resistência como de repressão. E aí, elaboramos vários estudos, que depois vão dar origem a essa linha de tempo que está aí, mostrando que, vamos dizer, em linhas, exatamente eu vou tentar reproduzir um pouquinho do que foi idealizado, quer dizer, em linhas paralelas, nós tínhamos movimentos de repressão, em seguida movimentos de resistência, que em seguida continuavam com novos ataques de repressão, de prisões, e que vão culminar com a criação do Partido Comunista no Brasil. Nesse momento, nós já tínhamos um avanço também dos anarquistas, trabalhei muito com os prontuários também dos anarquistas no Brasil, e isso nos ajudou a pensar essa grande linha de tempo até a inauguração do memorial. Basicamente, ela foi encerrada naquele momento, mas acho que está aberta a novas contribuições. E, através de outras pesquisas, nós conseguimos também, nas linhas paralelas, reconstituir a legislação, mostrando que o Estado também era responsável, enquanto o promotor e o gerenciador desses aparatos de resistência. E... 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 Obrigado.